Há, evidentemente, uma movimentação em torno desse cartão de vacinação, senão não existiria esse inquérito. O que acontece é que Bolsonaro está sofrendo com a sua política de mentiras, ou seja, o Bolsonaro fez da mentira um método de governo, de tal maneira que, mesmo quando Bolsonaro parecia falar a verdade, ele também parecia dizer a mentira. Então, ele está sofrendo do caldo desse sopão de mentiras que ele mesmo criou. Eu gostaria de destacar que, dentro dessa cena que apareceu tanto na imprensa, nas redes, de Bolsonaro chorando, que isso é parte de um ritual de sacrifício. A entrevista foi feita por quem? Pela Jovem Pan. E a pergunta do repórter já começava colocando o Bolsonaro como vítima. Como que o senhor se sente como vítima? E aí que ele chora, né? E aí E aí